Boa noite galera Estamos aqui em Varzinha Grande Chegamos já com o jogo aqui Gustavinho e Elivelto Só tira o retorno Boa guri Está 3x1 o jogo Ao vivo Direto de Varzinha Grande Cuiabá, Mato Grosso Ao vivo galera Direto de Cuiabá Fala Select Acabei de chegar em Cuiabá Já mandaram a localização que estava tendo o jogo aqui Então o galinho já veio aqui só para abrir e mostrar para vocês Galera, primeira live que eu abro praticamente Desde o torneio de Curitiba Está o Reizinho, está a Mambira, está o Johnny, Luanzinho Gustavo, Elivelto, Bacará Fala Fabrício 3x2 do jogo Depois do torneio do Marcelinho Eu não abri live lá gente Que lá eu fiquei engatado no jogo Aí eu preferi Aí eu abri a live aqui né Foi de última hora Foi 26 horas de viagem de Curitiba até aqui Saímos ontem Era 2 horas da manhã Ô Johnny Ô Johnny Qual que é o horário aqui? É 2h34 ou é 3h? É 4h30 ou é 3h30 aqui? 3h30 Aí fora de Cuiabá Fora de Cuiabá galera É 4h30 da manhã Saímos ontem 11h da noite De Curitiba E chegamos agora Alguém me responde aí Como é que ficou aquele jogo hoje? Do brinquinho Alguém sabe me responder? Quem ganhou aquele jogo? Galera amanhã o salão vai estar aberto A partir do meio dia né Aqui no Mangueirau Show Bar No Jardim Glória No mesmo local onde foi o evento Os dois eventos do Johnny Os eventos passados Então é natural A galera vem pra cá amanhã O brinquinho perdeu 2 séries? Olha só essa bola do Elivelton Rapaz Buscou a série do Elivelton Deixa eu ajeitar aqui gente O Elivelton tá com Uma série de frente Viu? Tá 3x3 o jogo? 3x3 o jogo? O jogo aqui quem faz 10 É nos pau o Select É nos pau o jogo Dois suicídios na série Oi? Dois suicídios na série Quem? Ah o Gustavinho tem dois suicídios na série Viu gente? Olha lá Isso aqui já é clássico dos dois aqui em Cuiabá Viu gente? Então É natural É natural É natural esse jogo aqui Passou a bola boa o Gustavinho Passou a bola boa o Gustavinho 4x3 o Gustavinho 4x3 o Elivelton 4x3 o jogo no placar Pessoal Como é que tá a imagem? Alguém me responde aí A imagem tá boa ou não tá? Porque eu vou Porque eu vou usar essa qualidade aqui em Cuiabá Galera responde aí Dá pra favor Diga galera Dois suicídios na série Galera pensa no cansaço que eu tô Que não é pouco não viu Você vem de Curitiba pra cá 27 horas No pau Olha lá O Gustavinho tem chance de escolar o Tem chance de escolar ali o 12 agora Boa bola do Gustavinho Vamos ver como que é a preparação Ixi não foi matando Eu achei que ele ia matando essa bola no meio Olha lá É não defendeu bem 5x3 o Elivelton Ao vivo direto de Várzea Grande Mato Grosso galera Cuiabá Atravessamos Mato Grosso do Sul hoje Foi bem molinha minha vida Pra atravessar Obrigado Obrigado. Eu acho que o Gustavinho tá cansado, viu, gente? Eu acho que o Gustavinho tá cansado. Não é assim, Gustavinho? É Flamengo e quem? Flamengo e quem, Lonzinho? É Flamengo e quem, Johnny? Maringá. Não tem como. Flamengo e John, quem amanhã? Cadê os torcedores do Flamengo aí? Valeu, José. Cabeludo, cheguei agora aqui. Seis a treze nível. Delta. Ô, ô, Luanzinho. Boa. 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 Fala, José Cabeludo Tá em casa, cabeludo Em Santo Antônio Descoberto Estamos ao vivas Chegando agora, cansado Chegando o vídeo, eu acordei Eu vou botar um óleo pra ele Vou botar no voo E pra todo mundo Olha lá Vem aqui, Luan Balançou ali, deu no susto do Gustavinho 6x4, viu gente 3x4 Eu acredito Eu acredito É, vem aqui, vem aqui É, eu vou botar Mãe, você pode A gente vai sair É, eu vou botar Sai de novo Aqui, o Mãe É, não custa, o Mãe A gente tem, né Agora vai em 200, hein Jogo em Mato Grosso, Vazia Grande, Gustavinho e Elivel, Cássia, jogo rascado no bar do Ceará. Primeiro suicídio do Gustavinho, tem mais um suicídio na série, galera o Elivel é forte, eu pedi para ele no torneio passado, que deu nega, eu e ele no torneio de Vazia Grande, aliás, eu peguei na mesa, lá foi branca natural, 6x5 o jogo, encosta no placar o Gustavinho, 6x5, não acredito no senhor, 6x5 o jogo, cadê o... E aí, 200? Isso é quem, Galo? Isso é quem? Isso é o Líder Alto. Isso é o Líder Alto. Bota 200, tá sério? Vem, traz. Traz. Traz, fala aí. Bota 200. Bota 200. Bota 200. Hã? Bota 200. Bota 200. Bota 200. Bota 200. Bota 55. Vem, traz. Aí. Abre. Tô furado? Não, eu sou Líder Alto. Eu sou Líder Alto. O Líder Alto também não é. Cazou no Líder Alto também. Não tem como não. Eu sou Líder Alto com a força, moço. Meu amigo, tem hotel aqui já não? Oi? Tem hotel aqui? Cheguei na batalha. Então, estamos juntos. Esse é o Líder Alto. Eu não vou caçar de pé. Vou pegar um pau, mano. Porque eu caçei em todo canto aqui e não tem. Acho melhor pegar um embaixo da água. Tá cor do jogo? Já está espetacular. Ah! Tá 7 a 5. Pô, Elivelton. Pô! Vamos pedir alguma coisa pra cá não? Vamos pedir alguma coisa pra cá não? Vamos pedir alguma coisa pra cá? Vamo pedir alguma coisa pra cá? Tem? 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 Se tem aí? Tem aí? Bom, abraço para a galera de Santarém no Pará Que amanhã vai estar vendo esse vídeo E amanhã o Mambiro vai estar rasgando o jogo Foi o primeiro a chegar Olha, uma boa defenda de velto Olha ali a branca Não foi branca por causa da descaída Senão tinha pegado branca natural O que é isso? Rapaz, eu não estou mais reconhecendo o Gustavinho não Aconteceu alguma coisa Uma mira Rapaz Um abraço para Catalão, Goiás Um abraço para o Andão Chega o jogo ao vivo direto de Cuiabá, Mato Grosso Aliás, Vazia Grande Cidade metropolitana lá de Cuiabá Aqui em Mato Grosso A oito, oito a cinco Então oito a cinco o jogo Tem jogo ainda É, estou te falando Oito a cinco Deus o livre Não, não é que não merece não Porque se botar a música aqui vai bloquear a live Não, vai bloquear a live Vocês querem que eu desligue aqui para vocês? Se você desligar não precisa Não, eu desligue você aí Se vocês querem ouvir música Desculpa aí Não Não, se vocês querem ouvir música eu desligue a live Eu nem queria escutar a minha música Falei só para falar mesmo Um alô para a galera de Coroá Lá do bar do baú Quem está mandando aí um abraço é o Alô Mambira Rasgando o jogo no Mato Grosso Chegou agora Eita Mambira Dois suicídios na série Dois suicídios na série Peguei o Jagon Tem uma seleção de 34 metros Lá do senhor É É Tá, veio comigo Eu vou me break Bata duas breaks e suicídios Tá perdido Tá break Mata duas suicídios Vem o outro lá que não lembro o nome Esse aqui Não deu para você matar duas Você está saindo branco Vem o Márcio Eu vou me dar para o matar Vamos seguir Eu não sei o que você está fazendo aqui Tá A gente se cortou aqui Ele vai para sua casa Carinha Ah, eu A noite eu acelerei Eu dei para o Márcio Eu vim, cara Ele não errou a entrada Ele não errou a entrada Não estava vindo a contramão E lá embaixo Vinha as duas viaturas Surtado E parou a frente E aí E aí 8 a 6 de nível E lá perto do jogo E lá perto do jogo A gente pega Porque o filho lá perto do jogo Não tem Eu acabei de ir lá O Bruno E aí Está o Belo Está o Belo O Belo veio comigo O Belo veio comigo E veio o outro lá E não sei o meu dele Estamos no motel O outro lado Existevam quatro camas Aí devo dizer Fica vocês quatro aí Que eu me viro Relaxa Aí foi aonde Gente, o Johnny mandou pra mim a localização daqui. Sim, pra cair, entendeu? Ô, Mambira, Mambira. Hoje que eu não tô aqui à toa, não. É bom que até vocês já conhecem a mesa, espero que eu vá ser fina. Parou, você do lado dos velhos. Vamos lá pra ele. Vamos lá pra ele. E aí, Mambira? Passou, Mambira? O Lúcio já perdeu. Fala outra. Fala outra, que eu já te doi dela, ó. E o que eu falar? Quanto foi? Boa, meu carinho. Eu não tenho certeza que eu vou chegar hoje. Pela câmara aí, tá? Vou pela câmara aí. Já perdeu mais a sessão daqui. Qual é a ideia de quarentena? Quatro? Quatro. Quatro. Mais tarde dá uma volta aqui. Um dia, eu tô no bolal. Correndo lá. Pela câmara aí. Pela câmara aí. Tem uma missa aí. Pela câmara aí. Meu seu rosto, mano. Timo, você não falou um moarde pra mim mesmo não, Timo. Você falou o cara na porta. É só, foi pra mim. A minha tira não mexe com mentira ele. Mentiroso. Vai lá, aparece aí na cara e não vai gravar o círculo. É o porquê, Celso? Celso, tem que pegar, pegar. O cara vai cair embaixo, tá aí embaixo. Tá aí embaixo, né? Olha aí. Baixa a boca. O cara pulou, desdurou, desdurou, desdurou o peixe, desdurou o peixe, desdurou o peixe. Tá, desdurou o peixe, desdurou o peixe. Não, não é uma cagada. O que é ele? O que é o jogo dele? O que é o jogo? 50 mil a palha. 50 mil a palha, quase errada. Ou 100 mil a palha. Pode assumir o lugar meu aí. Galinha vai jogar aqui agora, pessoal. Ganhou o Elivelton. O Galinha vai fazer uma apresentação aqui agora, pessoal. Vai, mano. Corra dois. Quanta dois assim, mano. 100 real, rapaz. Você é louco? Os caras drogaram? Sem cheiro ao droga. E pra fora. Só pro rege pegar o nosso palco. Vem, vai, mano. Só pro rege pegar o nosso palco. Só pro rege pegar o nosso palco. Só pro rege pegar o nosso palco. Só pro rege pegar o nosso palco, gente. Eu não quero nem saber. Só pro rege pegar o nosso palco. É pro secado. Se o Elivelton tivesse algum vício assim, tem que descontar assim. Ah, ligar no avião. Não, não. 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 O legal. É um, não. Eu roubo esse diveio. Eu roubo ele 500. 500 para 3. Eu roubo ele modelo. Os caras drogas foram sombrem. Mas eu jogo também. É um cavalo com 50 agora. Eu amo o cavalo com 50 agora. É ela aí. Vamos pegar. Vamos pegar. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora. Bora, bora. Vamos pegar duas e sair. Duas e sair. Duas e saí. Oh, todo mundo... Obrigado. 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 Fala Mazitec, eu não sei quem que é quem aí, gelo, você pega e vai escolher logo ele. Fala Mazitec, cheguei em Cuiabá Mazitec, acabei de chegar. Ta o Gustavinho, Mambira, o Jones. Rapaz, a voz desse homem maturinho. Escolhe o jogador. Qual esse cara de baletinho aí? Qual? Escolhe o jogador. Nossa, uma hora dessa? Treze. Ô Mazitec, cheguei agora, cara. Eu saí era onze horas da noite. Aliás, saí meia noite de Curitiba ontem, cheguei agora aqui. Cheguei era... vai fazer uma hora atrás. Botei o Jagunço Márcio no hotel e que a gente tinha que botar o hotel e mandar a localização daqui. Eu jogo. É Rodi, é Rodi isso daí? Rodi? Hã? Sim, é. Sou o próximo então. Rodi. Pegamos o pessoal. Que, velho! Que, velho? Cê, velho? Deve que lá toque nem eu com a colher uma rodina. Tem que ir pra ela. Não vai ver? Tem que ir pra ela. Tem que ir pra ela. Tá vendo? Vai vir pra ela pra passar lá no real pra vocês. Tá vendo? Eu não sei. Eu não tenho o primeiro. Vamos fazer o meu primeiro. Deu, tá vendo? Deu, de quinhentos. Tua, tira. Ele tava hoje. Vai durar uma rua Você está acusando aí E aí Ô gente, você mora por aqui? Eu estou um pouquinho, vamos brincar Ô, ô carinha Você vai pegar isso aí Vamos brincar barato E se você não me paga por assim Mariano Eu quero que você bebe, pai Eu não sei Eu quero que você bebe, pai Tá mais atrasado Bebe-se, cara E aí Ó E aí A E aí E aí É E aí E a coisa que eu devo aí, ó. E a coisa que eu devo aí, ó. E a linha já tá engatada, já, mais sete. Mas é técnico, é engatada já o jogo. Cinquenta na lapada. Você tem mais ruim do que eu com você. Você tem mais ruim do que eu com você, irmão. Ô, Ciara. Eu fiquei devendo setenta aqui amanhã, mano. Vem embora. Vem embora. Aí, quem paga o outro. É que a gente tá comprando. É que a gente é bom comprar. É que a gente tá comprando. É que a gente tá comprando. Eu tô me dizendo pra gente que eu com certeza que a gente tá comprando. É que a gente tá comprando o outro. É que a gente tá comprando. O que é que vai levar? O que vai levar? Não temos nada? Galinha, eu gosto de comprar pro Neve O que é que vai levar? 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí? 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 E aí?